Fala galera, tudo bem com vocês? Então pessoal, estou aqui mais uma vez na roça nossa, estou debaixo de uma árvore conhecida por Juá, Juazeiro e vocês podem ver que a árvore já é bem criada, já está bem crescida e a sombra dessa árvore galera é muito boa então a gente costuma sentar aqui debaixo, aqui eu fiz esse banquinho aqui, dá para vocês verem e tem um outro aqui também que meu irmão fez, aí a gente senta, fica aqui, toma uma água, come também o alimento que a gente traz lá de casa tem um rancho aqui também galera, que a gente está fazendo e depois eu vou mostrar ele para vocês assim que estiver mais adiantado que a intenção do rancho é para quando chegar aí nas temporadas das chuvas, a gente se proteger, a gente se proteger de baixo e também se precisar guardar um feijão para poder a chuva não molhar e não perder, então vai ser útil, vai ser bem legal e assim galera, a intenção hoje é mostrar para vocês a roça que eu comecei a botar faz tempo que a gente botou essa roça, eu me lembro que eu ainda era criança, me lembro quando meu pai ele trabalhava aqui, mas a gente, e essa roça faz muitos anos atrás que foi botada e assim galera, a gente colheu bastante alimentos na época, deu bastante melancia, feijão, deu milho também, abóbora então assim, é uma terra muito boa e eu comecei a botar essa roça, então eu quero ir lá, mostrar para vocês o comecinho aí que eu fiz, tá, e também é claro, né galera, meu irmão vai me ajudar também porque a roça é grande, né então a gente precisa de apoio, né, e assim galera, eu quero mostrar lá para vocês, tá, e falar para vocês assim como é que a gente prepara a terra aqui, né, é um pouco diferente, né, e venha comigo que eu vou lá mostrar para vocês, beleza? então galera, eu já estou aqui na roça que eu comecei a botar aqui ó, vocês estão vendo galera, aqui é um riacho, né, muita gente chama também de pequeno rio mas como vocês podem ver galera, está seco, né, não está correndo água mas aí nas temporadas das chuvas, costuma aí colocar cheias, né, e correr só que a água ela não segura muito tempo, ela não corre assim durante muito tempo, mas corre água aqui também ali está o pé de surucucu é, tem uma sombra boa também e aqui galera, ó, é onde eu comecei aí a botar vocês podem ver, tá é vou andar um pouco aqui, ó, para vocês poderem ver beleza? já coloquei já um pedacinho galera, até bom né, até bom, mas ainda tem muita coisa para fazer lá em cima vocês estão vendo aí a serra a gente quer chegar até mais adiante, né, subir mais para cima também é, aqui a gente estão fazendo aí o pessoal que chama de, é, corivara, não sei se o nome é esse, né, a gente faz aí essas montas de cisco, tá e a gente queima galera, porque, é, vocês podem ver aqui o tronco aqui é grosso, ó, a gente aqui não tem nenhuma máquina para poder trabalhar, porque existe aí outras maneiras que não precisa estar queimando as árvores, mas aqui, é, a gente não tem outros recursos, então a gente tem que queimar, como vocês podem ver aqui, ó, o tronco é grande a gente, a gente não tem aí, uma máquina para poder moer, fazer isso aqui virar adubo, então como vocês podem ver aí, já tem já uma parte aí, uma parte adiantada como eu falei para vocês, né, tem troncos aqui grosso, né, e aí a gente tem que queimar mesmo, galera, nós não temos aqui outros recursos, né mas a terra ela dá do mesmo jeito, né não é tudo que a gente queima, vocês podem ver, ó, que isso daqui, ó a gente não vai queimar isso aqui já é adubo adubo para a terra vou chegar aqui, galera, até é, onde eu deixei para poder aqui finalizar o vídeo tá certo, galera, é isso daí, ó olha lá o pé de sorocucu lá adiante, lá o pé de vazeiro aquele redondinho lá, tá vendo bom, galera, espero que vocês tenham gostado, tá bom obrigado aí é, a todos vocês que estão me acompanhando aqui vocês que estão chegando agora que estão comentando aí eu fico muito feliz, tá bom quero agradecer mesmo aí de coração todos vocês são bem-vindos aqui, ok abraço fica com Deus